Olha só, nós estamos de volta aqui na Naturo Barigui, hoje para apresentar para vocês Bianca Magalhães, que é uma das terapeutas aqui da Naturo Barigui e que tem desenvolvido um trabalho muito interessante e hoje você vai conhecer essa moça e que toda semana vai estar falando de alguma técnica ou especialidade da área que ela atua. Bianca, é um prazer estar com você aqui na Naturo Barigui, dentro do quadro Arte de Fazer Amigos, do programa Arte de Fazer Amigos e do quadro Arte de Vé com Saúde. Fala um pouquinho do seu trabalho. Então, eu sou massoterapeuta, trabalho com massagem oriental, mas especificamente massagem chinesa, massagem tradicional chinesa e também faço massagens terapêuticas, massagem para bebê, que se chama xantala e a reflexologia podal, que é mais ocidental, né? Mas são massagens terapêuticas e que proporcionam um reequilíbrio, uma reorganização, tanto mental quanto corporal e espiritual também, né? Então, trabalham os três corpos, os nossos três corpos. Isso é muito interessante porque a Naturo Barigui, ela cuida de várias áreas, ela tem profissionais e terapeutas de várias áreas. Coaching, você tem aqui cupuntura, iridologia. Nossa, é muita coisa que a gente está apresentando para vocês e hoje, em específico, aqui a nossa amiga Bianca. E, Bianca, eu gostaria que você, aproveitando já o ensejo, que você falasse da xantala. Você falou de bebê e tal. Como é que funciona isso? Então, a xantala é uma massagem que vem da Índia, né? É uma massagem feita, tradicionalmente, da mãe no bebê e foi trazida por um obstetra francês, chamada Frederic Leboier, a partir de uma vivência que ele teve na Índia, uma observação. E ele escreveu um livro a respeito da xantala e trouxe ela para o ocidente. É uma massagem que estreita os laços da mãe com o bebê, ela traz muito benefício para a criança, porque a criança sente cólica e ela saiu do útero materno para esse mundo, né? Então, aquilo é um choque, exatamente. Então, o fato da mãe estar ali todo dia, diariamente, fazendo massagem no bebê, retornando esse toque, trazendo ela próximo, faz com que o bebê se sinta confortável e não passe tanto pelo choque de ter vindo ao mundo, né? Vai economizar muito o psicólogo depois. Futuramente. Então, e essas massagens começam logo que a criança já nasce? A partir de um mês já se pode começar a massagem. E aí você pode fazer com a criança até grande, até sete anos, mas enquanto ela é mais bebê, que ela não vira muito, é mais interessante, né? Você ter um controle dela no seu corpo, porque você coloca ela nas suas pernas o mais à vontade possível, né? Se tiver calor, você pode fazer ela nua e você nua também, para que o contato seja ainda mais próximo. E aí utiliza óleo. Se tiver frio, utiliza óleo quente. Então, tem vários detalhes, né? E a gente faz, administra um curso aqui para ensinar as mães a fazerem a massagem no bebê. Quantas vezes por semana é esse curso? A gente marca periodicamente, né? Periodicamente a gente faz. Então, mas o curso é bem extenso, é rápido? Não, uma tarde. É uma tarde só, você já passa todas as dicas de como fazer. E como que a pessoa faz para marcar? É só entrar em contato com o telefone daqui? Entrar em contato e a gente monta uma turma. Então, olha só, gente. Eu acho importante a gente passar para você. Você que vai estar grávida, que está tentando fazer yoga, que já se cuida para que o neném venha com muita saúde para esse mundo, tem aí mais uma técnica interessante, que é a Chantala, para que você dê continuidade a esse trabalho. Ou se você não cuida, então pelo menos a Chantala vai te ajudar bastante a trazer uma criança feliz para esse mundo, que não é fácil, mas é importante. Ninguém está aqui de bobeira, todo mundo está aqui para fazer alguma coisa. Mas quanto mais preparado e menos neurótico, melhor. Porque o mundo é uma doideira, não é isso? Certeza. Então é você ligar aqui para a Natura Barigui, o telefone está no seu vídeo, marque com a Bianca, veja a turma que dá para você fazer e comece o mais rápido possível, tá bom? Um abraço, muito obrigado. Bianca, foi um prazer falar com você. Semana que vem nós vamos falar sobre... Vamos falar sobre Shiatsu. Então, Shiatsu, a semana que vem aqui com Bianca, da Natura Barigui.